Olá pessoal, bem, a NVIDIA anunciou a GTX Titan Z. E essa placa, todo mundo já ficou muito empolgado, muita gente pediu para me comentar sobre ela. Pois bem, inicialmente eu quero falar sobre o codinome Titan. A Titan, ou as Titans agora, são placas que na verdade não são placas para jogos, são placas com custo supostamente menor para desenvolvedores. Só que como as placas têm um desempenho muito elevado, os gamers ficam doidos na placa, certo? Inicialmente, a primeira Titan, ela era uma placa de uma única GPU, certo? E custava mil dólares, isso no padrão americano. Era um valor exorbitante para o que era, não é uma placa, tem alguns recursos a mais, mais voltados para desenvolvedores do que para gamers. Mas agora, a NVIDIA, visto que a AMD já ia anunciar uma dual GPU, uma placa com dois chips da R9-290X, que seria codinome R9-295-X2, se não me engano, a NVIDIA já foi logo querendo antecipar isso e já lançar a placa dela. Então, o que ela fez? O que era antigamente a R690, que era uma placa com dois chips da R680, seria agora a R790, que não levou esse nome e foi renomeada para Titan Z. Quer dizer, essa placa, ela seria dois chips da R780, ok? Só que ela tem 12 GB de memória. Gente, muita gente fala, nossa, 12 GB é muita coisa e tal. A questão é, para jogos, isso não é tão importante assim, porque o poder de processamento que você tenha para jogos com dois chips gráficos da R780 não exigiria 12 GB de memória. O que exigiria seria para programação. O pessoal está programando jogos, programando filmes renderizados, igual Shrek, Carros, Toy Story e por aí vai. Então, assim, não justifica 12 GB de memória para jogos. Outro fator é que a Titan Z, ela vai custar, gente, 3 mil dólares. Muita gente comenta que no Brasil seria 6 mil reais. É mais que isso, porque o dólar não está 2 reais, ele está beirando 2,50. Então, né, daria bem mais que isso. Fora o custo. Eu acredito que chegaria no Brasil uma casa dos 10 mil, que é claro que vem o fator dos importadores, né? Que se o cara tem esse dinheiro para pagar, vai pagar mesmo. Entendeu? Então, seria bem caro. E a realidade é que não vale a pena, levando em consideração o benefício do desempenho. Vale mais a pena comprar 2,780 Ti ou algo assim do que gastar 3 mil dólares em uma Titan Z. Mas bem, eu estou até com o notebook aqui, uma colinha para passar para vocês as informações das especificações da placa. Ok? Então, é o seguinte, a placa vai ter, ela ainda é na geração Kepler, não é, né? Ela está usando o chip ainda da geração Kepler, da 780, não é a Maxwell, que é essa nova geração que virá na série 800, ok? Então, é uma placa usando a engenharia passada, correto? Então, ponto negativo nesse quesito. É claro que levando em consideração o valor da placa, acho que tem que se levar em consideração esses fatores também. Ela tem 5.760 núcleos, isso é muito bom, é um desempenho excelente, né? Então, os núcleos CUDA, que a NVIDIA faz tanta questão de falar, que seria 2.880 por núcleo. Ela é uma dual GPU, ela tem dois processadores na mesma placa, na mesma PCB, certo? Ela tem os 12 GB de memória GTDR5 e a quantidade de TMUs de 480, com 96 loops. Então, assim, gente, ela foi uma placa, a NVIDIA até comentou que é uma placa que suportaria uma resolução 5K. É uma placa mais apropriada para uso com vários monitores, certo? Um exemplo para vocês. Eu usava, inicialmente, era três telas embaixo e uma em cima. Jogava o Battlefield 3 nas três telas de baixo, com duas placas de vídeo, duas HD 7970, o que equivale hoje a R9 280, certo? Usava duas placas dessas, rodava o Battlefield totalmente no Ultra e diminuía só um pouco o anti-aliasing. Colocava o anti-aliasing na metade ou um pouquinho acima disso, porque eram três telas de 23 em Full HD. Dava uma resolução de 5.760 por 1.080 linhas verticais, certo? Então, é uma resolução muito alta e eu já rodava com tudo no Ultra usando duas HD 7970. Então, assim, a Titan Z seria para você utilizar, digamos, seis monitores. É algo muito interessante, muito legal, só que não há necessidade para isso. São poucos jogos que rodariam nessa resolução e se você não for utilizar para jogos, você consegue, sim, ligar várias telas usando uma placa de desempenho menor, né? Porque você não vai estar processando um jogo, não vai ser uma resolução tão alta assim. Espero ter ajudado vocês, espero ter tirado essas dúvidas. Na minha opinião, não vale a pena comprar uma Titan Z, como não valia a pena comprar uma Titan. E muitos viram que quando saiu a 780 e a 780 Ti, que custava, custam quase a metade do preço da Titan, a primeira, e ainda tinha mais desempenho, certo? Então, assim, sinceramente, não vale a pena. Se você quer só tirar onda, falar que tem uma placa dessa, como alguns que eu conheço aí, que quer tirar onda falando que, ah, eu tenho a Titan, eu tenho um SLI de Titan, e no final das contas, saiu 780, certo? Como, digamos, pode sair depois a 880 e vir desbancando tudo isso. Aí você gastou um valor absurdo com a placa e conseguiria ter um desempenho igual ou até melhor, gastando bem menos. Beleza? Lembre-se, Titan Z é uma placa para desenvolvedores, não é para jogadores, ok? São perfis diferentes. Só que a NVIDIA adora fazer aquele burbulhaço todo ali ao redor da placa para poder, claro, vender bastante. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Clique em gostei, cobre o tilhar e assine o nosso canal.